Você quase me matou de susto, seu magricela. Eu só estou procurando o velho poço. Conhece? Caladão, não é? Minha farinha mágica de rabo-idomante, mostre pra mim o poço. É uma gentilha! Uh! Deixa eu adivinhar. Você é do Texas de Utah, de um lugar bem safe e sério, né? Eu já tinha ouvido falar dessas varinhas pra achar água, mas não faz sentido. Isso aqui é só um galho comum. É uma varinha de rabo-idomante. Ai! E eu não gosto de ser seguida. Nem por nerds psicopatas e nem por seus gatos. Ele não é meu gato, ele é meia-arisco. É selvagem, sabia? É claro que dou comida pra ele todas as noites e às vezes é ele que vem na minha janela trazer uns bichinhos mortos. Olha, eu sou o de Pontiac. E se eu sou mesmo rabo-idomante, então cadê o poço secreto? Se pisar mais forte, vai cair dentro dele. Tá vendo? Diz-lhe que ele é tão fundo que se olhar lá de baixo, consegue ver as estrelas em plena luz do dia. Tá. É estranho ela ter deixado você vir pra cá, sabe? Minha avó, ela é dona do Palácio Corte Rosa. Nunca aluga pra quem tem crianças. Como assim? Uh, eu não devia estar falando essas coisas. Eu sou o YB. Oi, Globet. O YB? Diminutivo de YBorn. Não fui eu que inventei, é claro. E qual o seu karma? Meu nome não é nenhum karma. É Coraline. Carolinique. É Coraline. Coraline Jones. Hum, não está provado, mas eu ouvi falar que nomes comuns como Carolina e induz os outros a não terem maiores expectativas sobre a pessoa. YB! Acho que alguém está chamando você, YBorn. O quê? Eu não ouvi nada. Ah, eu tenho certeza de que eu ouvi o YBombomborn. YB! Vovó? Bom, foi legal conhecer uma rádio da mãe de Michigan. Mas, eu usaria a luva se fosse você. Por quê? Por quê? Essa é sua varinha de rabo romântico? Eu não sou magro venenoso. Ah! E aí E aí E aí E aí Obrigado.